Alô, alô, Hugo Confecções, ó aí, vai, deu mil reais no cachorrinho desse daí, ó, no pitezinho, é show papai, comprei, comprei um cachorrinho desse daqui pra dar pro meu amigo Hugo Confecções de presente, tá aqui Hugo, ó, comprei o picozinho pra tu, ó, mil reais, barriguda é doido, ofertar esse grande homem de coração generoso que é o Hugo Confecções, vai, deu, comprou um pitezinho por mil reais pra dar pro Hugo Confecções, ó aí Hugo, ó, é show papai, tá aqui o teu, ó, escolhi É o bicozinho Hugo Confecções, o cachorrinho com o barrigo de comprou pra dar pra ele, ó É, sucesso, é show barrigudo A melhor loja de roupa de Itabicó que é do nosso amigo Hugo Confecções, o barrigudo tá doando o cachorro para o Hugo Confecções, o bicozinho, ó Cuida, 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 venha, venha pegar o Hugo Confecções, o seu cachorrinho aqui na RBL, barrigudo oficial, é show papai, tamo junto misturado A rocha Hugo Confecções, o melhor preço da cidade de Itapoca, é show papai, bom dia a todos